A Dani tá me convidando pra uma refeição muito especial, refeição com insetos. Eu já dei uma olhada, ela tem baratinha? E a gente tem convidados, a gente tem Hebe Camargo aqui. Hebe Camargo Cover. Cover, ah, não é pra você estragar. Ah, desculpa, entreguei. Todo mundo fica achando que vai estar Hebe aqui, mas é uma Hebe que é, vou te falar, é um genérico ali, mas... Caprichado. Tá ali, caprichado. A gente tem também a presença da querida, linda Iris Stefanelli. Como ela é querida, não? Uma Graça, ela está se arrumando, fazendo make-up, daqui a pouquinho ela vai participar também dessa culinária. São convidados seus? Nosso. Nosso? Nosso, porque você também faz parte ali, tá? Não vem fugir da raia não, né? Não queira tirar o corpo fora, né? Hoje o Smart não tá aqui pra te agarrar não, viu? Pois é, então a gente, todos nós à mesa, né? É, verdade. Então, Dani, agora sim, eu gentilmente passo a bola pra você, Dani. Pode vir aqui, você é minha convidada também. Ah, jura? Pode vir pra cá, não adianta. Eu vou dar raia. A Gabela mandou o obedecer na hora. Muito obrigada, gente. Obrigado. Olha, gente, é o seguinte, já que a gente já estava falando sobre os insetos, essa coisa da gastronomia, que é o futuro agora, porque parece que vai acabar com a carne bovina, então o que a gente fez? A gente chamou um chefe, o chefe Rossano Linhafi, que ele é professor de gastronomia do Instituto Federal Catarinense de Encambrouro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. Estamos aqui com a presença também da lindíssima Iris Stefanelli. Que prazer, Dani. Bom dia, gente. E daqui a pouquinho a Hebe Camargo, a Macamargor Cover, vai estar aqui com a gente também. Agora, ô chefe, quero te perguntar, eu vi que você preparou um menu aí, super diferente, né? Tem uns canapés, tô vendo que o negócio tá bem sofisticado aí. Agora, é a mesma coisa preparar esses alimentos com insetos? Por exemplo, aliás, um churraquinho. Como que é a preparação desses alimentos? Bom, a gente hoje fez aqui em entradas, prato principal e uma sobremesa também, pra vocês estarem experimentando. E pra se fazer os pratos, eles não requer nada especial. Pode ser tratado como qualquer outro tipo de carne, né? A preparação deles é normal. A gente pode cozinhar, assar, fritar, fazer espetos como churrasco. Vai da criatividade e da vontade de cada um estar trabalhando esses ingredientes e fazendo os pratos. Então, na hora que você vai preparar esses insetos, eles estão vivos? Esses que a gente trouxe hoje são todos desidratados. E aí, a gente só teve o trabalho de hidratá-los novamente, colocar na água quente por um ou dois minutos, só pra ele recuperar a textura original e depois a gente fez a preparação dos pratos direto. Mas, geralmente, eles são vivos? A hora que você vai fritar, como que é aquele negocinho ali, aquela lá... O Tenebrio? É aquele... Pera, tem uma cobrinha ali? O que é aquilo? Como que é o nome daquilo? Aquele... Parece... Esse aqui é uma larva de besouro. É, essa larva de besouro mesmo. É aquela que fica mexendo, né? Isso, essa mesmo. Você coloca, tipo, vai fritar vivo na panela, na hora que frita? Pode ser feito assim também. Pode ser abatido tanto no... colocando dentro do freezer ou diretamente no calor. Ah, é? Você coloca vivo dentro do congelador? Isso, aí ela acaba morrendo por conta do frio, né? Ou na gordura ali, na hora que vai fritar. Isso. Iris, te contaram que tem a parte dessa pauta? Não. Presente grego, né? Não, claro que era uma comida exótica, mas muito boa. Pode até ser que seja muito boa, mas... Mas e o gosto, assim? Sei lá, você vai comer um churrasquinho e você sente a carne do homem de uma carne, vai comer uma pasta, sei lá, até com o espaguete albongoli, né? Que é o frutos do mar, que a gente conhece, que a gente está mais habituado a comer. Qual que é a diferença? O gosto que tem? É diferente? É gostoso? Ou não? É só exótico? Não, eles têm um gosto bem específico, mas quando preparados com outros pratos, eles acabam pegando bastante o tempero aí do que a gente está fazendo. Então, eles ficam bastante saborosos, são muito mais limpos aí que, por exemplo, como, por exemplo, o camarão ou algumas outras carnes aí de cultivo também. Porque a produção deles é totalmente controlada e tem bastante higiene, então tem todo um cuidado para estar se fazendo esses insetos, né? Diferente de a gente pegar na natureza ou pegar na nossa casa, que isso sim não deveria ser feito. É, porque eu vi que tem umas baratinhas aí, gente, não vai pegar, matar a barata em casa e colocar na panela para fritar, né? Não dá. Não dá, não pode. Então, esses insetos, eles são super bem tratados, eles são criados em cativeiro? São criados em cativeiro, tem todo um controle para não ter doenças e não tem vazão de outros insetos que não façam parte dessa produção, né? E a Regina estava comentando que tem muito mais proteína do que, por exemplo, uma carne bovina? Isso, tem alguns que chegam até 80% de proteína, né? 80% de proteína? Então, em 100 gramas de insetos, que é uma quantidade bastante significativa, a gente já tem um aporte aí de proteínas bastante grande, né? E é mais saudável ter carne bovina? Bem mais saudável e não impacta o meio ambiente como a produção bovina, né? Só a título de exemplo, um bovino consome 450, 500 litros de água para se produzir ao longo aí de 18 meses, né? Os insetos com 2 ou 3 litros d'água em 30, 40 dias, eles estão prontos para o consumo. Você come no seu dia a dia? No dia a dia, sim, não. Mas em algumas ocasiões especiais, em alguns jantares que a gente faz para o pessoal degustar, com certeza. E aquela coisa, se não mata, engorda? Ou não, emagrece? Dependendo da quantidade, pode até engordar, né? Como assim a quantidade? Entendi. Como não me enrola, hein? Se comer muito, 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 assim como qualquer outro tipo de comida, ele também vai ter uma função aí de... Vai prejudicar a saúde. Exatamente. Entendi. Ô, Iris, agora a pergunta é, você foi convidada, você viu que a gente preparou uma mesa super chiquérrima aqui. Tá, você é nossa convidada também. Muito obrigada. Tá tremendo? Tá nervosa? Não, eu não consigo pôr o pé no chão. Bicho, Maria. Você fica com os pezinhos, assim. Bonitinha. Fala uma coisa. Bom, a larvinha até, posso experimentar um pedacinho, eu corto. Se peixe não morre, eu não morro também, né? Não, peixe morre. Vai para o anzol e morre, então... Ih, tá danado. Mais barata nem pensar, gente. Deixa eu te perguntar, qual que é o seu prazo preferido, assim? Ah, eu gosto de tudo. Você gosta de pizza? Gosto. Tem uma pizza super deliciosa que a gente preparou ali. Ai, meu Deus, abriu uma pasta. Não precisa não, que é meio melecoso, né? Melecoso, tem essa palavra. Acho que eu prefiro só o bichinho ali, bem fritinho. Daí eu vou enrolando um pedacinho e... Não é macarrão, né, gente? Você viu que tem uma sobremesa com moreno com chocolate ali também? É. Mas será que combina? Com doce? Não, então a gente preparou um menu, você viu que tem uns canapés, tem um prato, tem... Tem tudo, Dani, a entrada, prato principal... Tem tudo, olha aqui, ó. Não, com um salzinho fritinho, acho que sequinho, deve ser até bom, né? Você já comeu alguma comida exótica? Por exemplo, rã? Você já comeu rã? Não, eu já comi carne de jacaré. Já de jacaré, certo. Nossa, de tartaruga, vamos prender, mas foi quando eu era criança. Tá na roça. Tartaruga, já comi... Tadinho da tartaruga. Tentei fritar, uma vez eu tentei fritar lá no quintal da minha avó, peixe elétrico, mas ele derreteu. Peixe elétrico? Verdade, eu pesquei o peixe elétrico e cortei, assim ficou... Você queria fazer uns aperitinhos? É, eu fritei só pra ver. Nossa, ainda bem que derreteu, já pensou se fosse venenoso, alguma coisa assim? Olha isso, criança é duro. Você já comeu, o que mais que tem de exótico? Deixa eu pensar aqui, eu já comi muita coisa, viu? Já comeu bague de boi? É exótico. Bague, eu já comi. Peixe aruanã, que homem não pode comer, tem umas lendas lá em Goiás. Tem o peixe... Já comi... Aqueles bichos da beira do cateto, porco do mato. Tudo que meus tios, eles... Quando eu era criança, lá na roça, muito afastado, assim, em Goiás. Ah, então você vai tirar de letra, né? É mais larva, assim, não. É a aparência que assusta. Quando você vê, você é aquele... Aquela portãozinha de barata. Você fala, ah, Jesus amado. Eu tenho favor de barata. Quando eu vejo a barata, eu falo correndo. Mas essa barata, ela é chique. Você viu que quanto custa? Cem reais o quilo de barata, da baratinha, não é? Ô, barata cara, gente do céu. A gente podia já fazer, né, uns canapézinhos. Só pra gente colocar, pra gente ficar mais íntimas dos insetos. Só pela ordem, chefe. Eu não sei que garfo que uso, eu vou comer larva. Você me ensina, Dani, você que é mais chique. Boa, boa. O casapézinho, a gente pega com a mãozinha mesmo, né? Certo? O chefe vai orientar, gente, também. Porque pra mim, é bom. Mas tem aqueles que não comem cenourinha, que vai tirando, né? Não pode pescar. Não pode, não pode. Escolhe um íris. Pega... É... Tá duro, hein? Ó, a gente tá vendo... Sai da brasa, cai no espeto. Como é que faz? Ó, a gente tá vendo o maiorzinho, pra quem é mais guloso, né? Com... Tenebrio. Deixa eu virar mais aqui, ó. Vai ser de... Pra quem é mais guloso... Ó, tem que ter o damasco aqui. É baratinho? Não, mas é barato. O damasco eu gosto. E esses pequenininhos aqui? Esses são os tenebres também. Os tenebres. Tenebres é o nome mais... Tenebres? É, é o nome mais palatável, né? Marvinhas de piso, né? Qual que você prefere, Ilis? Eu vou dar só uma mordidinha no menor. Nesse aqui, ó. Você vai? Não acredito. Nesse aqui? Não, não sei. Depois que vocês morderem. Vai, vai. Não, mulher, imagina. É proteína. É bom pra malhar depois. Vai, Dani. Pega um também. É... Os convidados primeiros, né, gente? Os convidados primeiros, prova. Eu quero ver se é gostoso. O povo ruim, eu vou escolher outro. Nossa. O chefe caprichou, né, chefe? Tranquila, que são bem saborosas. Não tem nada de mais. É um pouquinho aparência no início, mas depois são bem tranquilos. Eu comei uma só, porque eu tiro o gosto aqui. Aham. Ah, porajosa. Caiu. Peraí. Porajosa. Legal. Você vê, tem proteína, então quer dizer que depois que for malhar, vai ajudar a ficar a musculação, né? Vai fortalecer os músculos. E aí? E aí? Que cara é essa aí? Eu não tô lembrando que tem gosto. Parece com o quê? Você não sabe? Ele pega o gosto do outro alimento, né? Pega bastante. Pega muito o gosto do outro alimento. Então, mas parece o quê? Uma casquinha, sei lá, parece aqueles peixinhos fritinhos? Ou não? Um gostinho? Ou não? Sabe aqueles peixinhos? É uma casquinha bem leve. Como que é que fala? Pode ser lambari fritinho. Lambari fritinho, né? É uma delícia lambari fritinho. Não, mas não tem gosto de lambari, porque eu conheço lambari. Não tem gosto de lambari. Não tem gosto de lambari. Tem gosto do quê, então? Qual mais um pedaço pra ver, então? Eu acho que tem gosto, mas ele pegou muito gosto do óleo. Por isso que a Dani falou, acho que é calórico. Você quer provar o outro aqui? Não, barato é nem pensar. E essa aqui, ó? Ah, é. Vocês não tem noção? Não me atrasei. Onde eu... Não tô nem enxergando, Dani. Cuidado com o degrau. Quem que tá aí? Ui, serizão. Gostão, hein? Adorei nessa matéria. Você sabe que eu vim até tomando um vinho branco. Tô vendo o vinho branco de Araque, né? Nervosa, que eu posso, né? Você que não acreditou que eu estaria aqui hoje no Manhã Maior, da Regina Boupato. Quem não gosta de comer um patão, hein? Adoro pato. E olha aqui a mil caras. A mil caras. Dá dois que eu quero casar. Bata melhor, hein? Não precisa casar. Nossa, bárbaro, hein? Olha que pitel. Já dá logo um... Já dá o quê? Para de dar aqui de manhã. Uma minha altura pra ela. Olha, o helicóptero... Tomei duas... Quando eu fiquei sabendo do convite, aí eu falei assim, vou começar a beber. Eu quero chegar lá animada. Aí eu tomei duas taças de vinho. Quando eu fui ver, bárbaro, eu tinha tomado minha deda. Ai, dormi! Quem não gosta de acordar de manhã com um cafezão? Um cafezão. Tá gostando? Tá adorando. Me fala da estreia. Foi ótimo. Me fala do perdão. Deixa o olho aí, pra pessoa ver na hora.